Aê! Ritmo de fluxo é o canal dos crios, mas esse é o Didi Tu, sucesso com a mulherada Caralho! Novinha vou te fuder, porque eu sou entregador, novinha vou te fuder, porque eu sou entregador Vou te entregar meu peru, vou te entregar com muito amor, olha só vem pra novinha, eu falo tipo assim Senta a dona na minha vassoura, senta, senta, bugari Esse é o Didi Tu, novinha te fala sim Senta o gulho, negador, senta aqui, bugari DJ Du tá fazendo Uber, vai buscar essa nifeta, o Leozinho tá fazendo Uber, vai buscar essa nifeta Ela apaga a corrida, fazendo uma chupeta, ela apaga a corrida, senta no cabuceta Ela apaga a corrida, fazendo uma chupeta, ela apaga a corrida, senta no cabuceta Sentando, sentando, senta no cabuceta Mas esse é o DJ do Sucesso com a Mulherada Novinha vou te fuder, porque eu sou entregador Novinha vou te fuder, porque eu sou entregador Vou te entregar meu peru, vou te entregar com muito amor Olha só, vem pra nozinha, eu falo tipo assim Sentando na minha vassoura, senta, senta vulgari Esse é o DJ do Novinha, te fala sim Esse é o DJ do Novinha, te fala sim Senta, vou entregador, senta aqui vulgari Senta, vou entregador, senta aqui vulgari DJ do tá fazendo Uber, vai buscar essa nifeta O Leozinho tá fazendo Uber, vai buscar essa nifeta Ela apaga a corrida, fazendo uma chupeta Ela apaga a corrida, senta no cabuceta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau